E o técnico judiciário Rigel dos Santos Brito, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é o servidor preso pela Polícia Civil daqui do DF, no âmbito da Operação Temes, que foi deflagrada ontem. Lotado no núcleo permanente de cálculos judiciais cíveis, o servidor recebia 50 reais por cada pesquisa de dados sigilosos da corte que ajudassem um criminoso do PCC. O técnico seria viciado em jogos de azar, tipo o tigrinho, e por isso aceitava pequenas quantias como pagamento. A ponte entre o servidor e o faccionado era feita por uma advogada que defendia o integrante da Organização Criminosa Paulista. A advogada brasileira, esse Carla Rufino Freitas, também foi detida na mesma operação. A defensora, de acordo com as investigações, tinha o hábito de comprar as informações repassadas pelo servidor. A investigação teve início logo após uma tentativa de homicídio ocorrida no assentamento Dorothy, que fica em Sobradinho, no início desse mês. Na data, a advogada teria se dirigido a uma delegacia e apresentado uma pessoa inocente que assumiria a autoria do crime. A ideia da defensora era justamente livrar o cliente dela, que é o faccionado do PCC. Os investigadores descobriram que a defensora também era técnica de enfermagem efetiva de uma UBS, trabalho que tem horário incompatível com a advocacia. As investigações vão prosseguir para apurar todas as condutas da suspeita presa.